É que assim, amiga, você tem que entender que dinheiro não traz felicidade. Gente, o que é isso? Esse papel aqui no meu bolso... Nossa, dois reais! Dois reais! Eu achei dois reais. Achei dois reais. Dois reais! Dois reais. Dois reais. Dois reais. O que? Você achou dinheiro? Eu achei. No meu bolso. Ai, essa tartaruguinha é tão bonita, né? Vamos, amigo do Nemo.